Nossa, já na cara Galera, hoje foi sexta-feira das pesadas E não deu tempo nem de gravar nada no bar do meu pai Como eu já disse, é fim de ano Movimento no Comércio Multiplica, então eu trabalho dobro E não deu pra gravar Também não ia gravar o que? Servi no Torresmo lá no Uber Agora eu vou encontrar a Elaine Que é uma garota muito especial pra mim Hoje é sexta-feira e eu não fiz muita coisa hoje Mas eu fiz uma coisa muito importante Que foi ver a Elaine Eu estudei com ela na sétima série Na sexta série É uma história de amor muito linda Que eu me apaixonei por ela na sexta série E agora a gente tá se reencontrando Depois de várias coisas que aconteceu Depois da briga de ontem A gente brigou ontem na balada Mas já tá tudo resolvido Porque eu amo ela, ela me ama Galera, e aproveitando a pirada do ano aí, ó 2013 E eu e minha namorada aqui Que eu amo tanto A gente resolveu não namorar mais em 2013 Amor, mostra aí A gente resolveu noibar O que você está agora? O que você está agora? Heard que você vive longe Mas só me diga onde E eu vou vir ver E eu vou ver Amor, eu vou vir ver A gente paixone, hein? A gente faz sopa E cedeta Em pidistent Em impavam Em momentos Em dor Música Em motivo Em nem Em penagu Emsquanish E agora vamos ver a que Elaine está dando Jo. E então, Elaine, repeat it para mim. I, Elaine, I, Elaine, take you Jo, to be my husband, to be my husband, to have to hold, to have to hold, in good times and bad, in good times and bad, in sickness and in health, for richer, for richer, for poorer, for richer, for poorer, for now and forever. Moleque do céu. É, meus amigos. É, isso mesmo que vocês viram aí. Estamos grávidos. Vai, irmão, irmão. Nossa, o chão ficou no nariz. Tá feliz, cara? Tá feliz que vai ganhar o irmão ou a irmã? Galera, ó, negócio é o seguinte, vocês viram um pequeno trechinho aí, do dia que a gente descobriu, né, que a gente viu que tinha dois palitinhos no exame de farmácia. Aí rola um clipezinho, mostrando a nossa história. e agora a gente vai querer contar um pouquinho pra vocês como que foi essa descoberta antes de mostrar o vídeo completo do dia que a gente, né, descobriu. Né, fala mais você aí, né, que você que, né, que percebeu que tava mudando algumas coisas no seu corpo. Eu, eu quando tinha atrasado a menstruação dela, né, mas há muito tempo atrás tinha atrasado uma vez também, né? É, a gente foi assim, a gente, a galera que acompanha aqui no canal sabe faz uns dois anos que a gente decidiu que eu decidi parar de tomar o anticoncepcional e tal, porque não tava me fazendo muito bem e a gente começou a se prevenir de outras formas. E aí a gente ao decorrer desses dois anos muita coisa aconteceu na nossa vida e eu acredito assim que a gente tem um propósito e nós não estávamos assim, vamos dizer assim, preparados pra receber uma vida pra ter um filho. E... Porque a gente não tava conseguindo nem cuidar da nossa vida. É, muita coisa aconteceu, a galera que acompanha o nosso canal sabe de todo o processo, mas foi um momento muito importante de um ano pra cá muita coisa mudou na nossa vida, na nossa mente, o estilo de vida e de julho pra cá nós começamos, eu fui no médico, eu fui na minha médica fazer acompanhamento, fazer todos os exames, pra fazer aquela... aquele exame de pré-natal e tal, e aí ela disse que tava ok, em agosto ela falou ó, tá tudo ok, só que os nossos planos era pra... pro próximo ano que vai entrar, começo do ano que vem. É, 2021, porque... Ah, a gente, não imagina que ia ser tão rápido assim. E também teve um lance que ela, desde junho, a gente tá tendo relação... Julho, né? É, desde julho a gente tá tendo relação sexual e tipo, deixando acontecer. E aí, tipo, várias vezes a gente deu uma escorregada, assim, rolou e tal, e não engravidava. Eu falei, nossa, eu acho que eu sou estéreo, eu não sou mono. O João achou, meu, a gente tem 35 anos, não é assim, as pessoas falaram, não é tão fácil, não é tão fácil assim, a gente já tá com uma idade, então assim, dos ovos, essas coisas. E eu fiquei, mano, pistola, nossa cara, azedou, eu não vou conseguir ter filho, acho que eu não posso ter filho, e aí... Aí já se desesperou, cara. Eu me desesperei, cara, e eu fui fazer, eu marquei exame, cara, todo tipo de exame, espermograma, tudo. E nesse processo dos exames, eu fiz o exame de sangue, né, que era de colesterol, pra saber como tava a minha saúde. Aproveitou e fazia o check-up total, E o espermograma tava marcado, só que nesse tempo de esperar o dia do exame, a Elaine engravidou, eu não precisei mais fazer o exame. Ele tava bom pra em cima, e foi muito louco, porque olha o que aconteceu, mano, começou a atrasar a menstruação dela, e ela falou pra mim, João, tá atrasada. Antes disso, nunca atrasa, tipo assim, sempre adianta, dois dias. E aí, nesse dia, eu senti uns, eu faço aniversário dia 30 de setembro, e aí, lá pro dia, dia, sei lá, um pouco antes, eu senti o meu corpo diferente, o quê? Não sei, eu senti diferente, o meu quadril, não sei, eu senti essa parte aqui, meio diferente. Aí, o que que eu pensei, tô engordando, estamos comendo bem, só sei fritar ovo, toda semana, a gente tá comendo bem. E aí, indo pra minha mãe, que aí a gente voltou, depois a gente ficou 4 meses aí, sem passar muito na casa dos pais, por causa do que tá acontecendo no mundo. E aí, a gente voltou a seguir mais na casa dos pais, e voltei a comer bem, né? Então assim, eu engordei aí nessa quarentena, uns 3, 4, só que eu falei, João, vamos fazer uma dieta, vamos marcar nutricionista, porque eu não quero, né? Tipo assim, ter problema saúde, né? Sim. Só que aí, no dia do meu aniversário, a gente gravou um vídeo, é, lá na piscina, nos meus pais, o pessoal que acompanha aí tá ligado. E todo mundo já tinha percebido, cara. só que eu não sabia, gente, a gente não sabia, por quê? Esse vídeo da piscina, a Elayne tava com um negócio diferente, assim, na barriga. Só que assim, não é na barriga, porque assim, eu também, eu não sou uma pessoa de ficar toda hora me preocupando com a minha postura, com a minha parede, você tá com a pança pra fora, todo mundo, não, eu tenho certeza, mano, a gente recebeu mensagem de mulher grávida falando, eu tenho certeza que a Elayne tá grávida, eu tenho certeza. Aí eu recebi directs, Elayne, você, seu cabelo tá maravilhoso, aí eu falei, nossa gente, foi uns dois dias que eu não lavo, que isso, fora com isso, puro selo, aí ela disse, não, você tá com uma luz diferente, não, de grávida, eu recebi mensagem assim, de grávida pra grávida, fala a verdade, eu falei, nossa, até então, gente parando minha mãe na rua, falando, viu, fala pra gente, a Elayne tá grávida, não tá? Pode falar, a gente já sabe, o João e a Elayne tá escondendo, olha que loucura. Aí ela foi pra Campinas, foi no shopping lá, e o pessoal lá, viu, ela parou ela no shopping, mano, só que assim, ó, no meu aniversário, eu não sabia, e não tava, atrasado, mas eu tinha sentido um pouco diferente, mas aí, o que que eu fiz? Como assim, sei lá, a gente pegou, foi na farmácia, comprou o exame, de farmácia, não tava uns dois dias atrasado? Não, no dia do meu aniversário, não, não, aí eu fui fazer o exame, e deu negativo, então, a gente desencanou, eu cheguei, e falei, não, aí até meu irmão falou, nossa, você tá, você tá meio assim, eu falei, não, gente, eu tô engordando, é porque eu tô comendo bem, e eu fiz o teste hoje, deu negativo, então, tá suave, só que aí, vocês não acreditam que aconteceu, uns dias depois, eu comecei a sentir, uma fome, uma fondeza no estômago, tipo, ardei no estômago, quem teve gastrite, aí sabe o que eu tô falando, é um ardor, assim, tipo, corroendo o estômago, e fome toda hora, aí eu peguei, e falei assim, e falei assim, nossa, João, realmente, eu devo estar engordando, porque eu tô com fome toda hora, aí o João falou, vamos maneirar na boca, e tal, porque o João vai passar com o nutricionista, passou com o nutricionista já, né? Isso aí vai ser um próximo vídeo, depois que eu descobri que a Elanita tá grávida, e eu fiz todas as baterias de exame, e não deu nada, graças a Deus, no meu colesterol, diabetes, eu vi uma oportunidade, né, de tentar mais uma vez, emagrecer agora, por um motivo maior, né? Por ter saúde, e cuidar do meu filho com saúde, né? Mas isso aí é pra outro vídeo. É, aí a gente, não, então tá, vamos fechar a boca, vamos se cuidar, tal. Teve um dia, vocês não acham que aconteceu, a Bruna, do Lira, mandou mensagem pra mim no Instagram, do nada, Elaine, sonhei essa noite que você estava grávida, acordei de madrugada, chamando pelo seu nome, o Lira até assustou o Lucas, né, ela fala, chama o Lucas, o Lucas até assustou, não sei o que, olha, eu sonhei que você está grávida, de uma menina, e começou a falar, eu falei, nossa! Mano, isso sem ela saber, nada, saber se estava atrasada, não, não, nada. E nesse dia, fazia dois dias que estava atrasado, os únicos momentos que atrasou a minha menstruação, assim, de dois anos que eu parei de tomar anticoncepcional, porque cada mulher reage de um jeito, né, então, sei lá, tem gente que atrasa, tem gente, e eu não, eu não atrasei, o meu foi um reloginho, assim, sabe, dentro do ciclo, foi menstruando, atrasava, assim, uns três, quatro dias, então, beleza, só que aí, teve um momento da nossa vida, que foi, foi, no ano passado, que a gente quase terminou nosso relacionamento, nosso casamento, que atrasou, atrasou uma semana, quase, mas foi de nervoso, e depois, em julho, que nós ficamos, pegamos o vírus, eu tomei antibiótico, atrasou também, então, foi essas vezes, o resto foi em dois anos, assim, eu parei, e sempre adianta dois dias, como eu falei, aí eu falei pra ela, ela falou assim, eu falei, eu falei, Bruna, tá dois dias atrasado, mas isso não coisa nada, porque eu fiz o exame, há uma semana atrás, de... E deu negativo, é, e aí ela falou assim, Elaine, pode fazer o teste de sangue, que você está grávida, sonhei que a Elaine do João, tá grávida, e é uma menininha, eu fui acordando, fui falando pra ele, aí ele falou assim, eu acho que eles estão tentando também, imagina se tiver, então, já pensou, a gente, você vai ver, Elaine, quando você engravidar, é o maior amor do mundo, que você possa imaginar, que existe na vida inteira, porque o meu nem nasceu ainda, e eu estou, nossa senhora, morrendo de amor, eu falei assim, Bruna, que isso, profeta, que negócio é esse, adivinha, aí ela virou e falou assim pra mim, não, eu garanto pra você, eu sonhei, Elaine, eu acertei de fulano, acertei mesmo, aí eu peguei e fiquei com aquilo na cabeça, falei, nossa, será mesmo? Aí ele foi fazer compra, não, foi, e a gente falou, vamos comprar mais um teste, aí a gente até falou, a gente até falou, mas mano, já fez o primeiro, eu falei, compra mais um, aí compra, tem um que é baratinho, e tem outro que é mais caro, que dá, mano, eu comprei o de 10 reais, mais barato, ele comprou de 10 mango, falou, mano, pega o mais barato, pra não gastar tanto de 10 reais, porque a gente não tava em pouco, assim, tinha certeza que ia dar negativo, aí a gente foi dormir, tem que ser no primeiro xixi do outro dia, a gente foi dormir, mas nem me engano, e aí tipo assim, chegou no outro dia, eu falei assim, mano, vamos fazer o seguinte, eu vou filmar, porque se tiver grávida, não gravou a nossa reação, mas se tiver negativo, a gente ia postar do mesmo jeito, nossa, caramba, caraca, moleque, nossa, eu achei que não tava, nossa, eu tô em choque, eu vou fazer de novo, faz de sangue, mano, então, foi assim que a gente descobriu, que a Elaine tava grávida, a gente ficou em choque, cara, no momento, que a gente viu, a reação nossa foi muito em choque, a gente tinha certeza que não ia, que eu tinha certeza, foi, pô, fez o exame esses dias, não vai estar grávida, e quando eu vi, eu fiquei em estado de choque, e aí, aos poucos, foi cair na ficha, e eu falei, nossa, meu Deus, eu vou ser pai, a Elaine andando pra um lado, do ponto da casa, João, João, eu tô grávida, e a gente, primeiro instante assim, não acreditou, cara, e aí, demorou um pouco pra cair a ficha, e quando a gente se abraçou, que eu falei, mano, já tem alguém aqui, aí eu falei assim, nossa, a gente vai ter que começar a pagar a escolinha, mano, a menina pensou o bagulho de escola, cara, olha as ideias, eu já comecei a pensar nas fraldas, já comecei a pensar, minha cabeça, eu falei assim, nossa, tem uma criança aí, já tô imaginando a barrigura, como vai ser o parto, calma, faltam nove meses, porque você tá grávida, vai começar a crescer a barriga, tio, mano, você tá grávida, não caiu o bicho, mano, você tá grávida, você vai ter um filho, o piquinho é seco, eu achei que ia seco, aí mano, eu comecei a olhar, aí eu já pensei, será que eu vou ter que pagar convênio, pra agora? Mano, a Helena é tipo Julius, cara, ela ficou grávida, ela não teve um momento assim, uau, nossa, eu vou ter que pagar, eu sou daquelas que entram no estabelecimento, já vê a porta de saída, e se tem extintor no lugar, é, a Helena entrava na balada antigamente, ela olhava já por onde ela poderia sair correndo, se tivesse um incêndio, aí é muito loucura, aí beleza, eu comecei a olhar pra barriga dela, e falei, mano, já tem alguém aqui dentro, meu Deus, já tem alguém aqui dentro, só que aí cara, a gente não acreditou, tipo assim, não acreditou, não, a gente acreditou e não acreditou, mas ficou assim, meu Deus, aí não, beleza, é, é isso, aí a gente falou, vamos ter certeza, aí foi que a gente foi fazer o exame de sangue, andou em choque, tô vendo aqui de fazer o exame de sangue, pra confirmar, mano, eu vou ser pai, mano, fazer o exame de sangue, de sangue é só ir, só ir lá, mas sem horário, sem horário, galera, o que que não ia fazer cara, eu liguei no meu convênio, ah, já liguei lá no laboratório, mano, é 19 reais pra fazer o exame de gravidez, eu não sabia que era baratinho assim, né, particular, eu nem imaginava, porque se dá pra fazer pelo convênio, só que eu teria que ter uma guia, a organização do médico, aí até falar com a minha ginecologista, não demora, então a gente já vai lá, já vai fazer e sai no mesmo dia, foi rápido, foi rápido, rapidão, as 18 sai? até as 18, feito o exame de sangue, voltamos pra casa, 6 horas depois, ficou pronto, e adivinha, deu positivo, deu mesmo, deu positivo, aí filho, aí acabou, mano, tipo, ficamos muito felizes, mano, a gente ficou tão felizes, que eu nem lembrei de gravar, cara, a gente só fez o exame, depois a gente viu o resultado, nossa, tá grávida mesmo, e aí já era, mano, a gente ficou muito feliz, e ficamos ansiosos, pra contar pra família, e tipo, pra que que nós conta primeiro, e tudo mais, a gente queria cuidar pra todo mundo, aliás, vai sair o vídeo, a gente contando com os nossos pais, a gente ficou tão assim, que no mesmo dia, tá, não acredito, mas presta atenção, antes de, quando saiu o resultado, antes do seu resultado, foi umas 4, 5 horas pra ser resultado, nesse tempo, a gente pegou, foi avisar a dona Maria, foi avisar o Cearaldo, dos meus pais, aí, a gente preparou um negocinho legal, que vai ser o próximo vídeo, porque senão vai ficar muito grande, porque tem muito conteúdo, no próximo, vamos mostrar pra vocês, a reação deles, que meu, foi demais, foi muito da hora, e então, aí a gente fez, nesse tempo do, esperando o resultado do exame, a gente já fez isso daí, porque a gente queria já contar pra todo mundo, a gente queria contar pra vocês, a gente já, nossa, viu, o João já, na Twitch, o João ficava falando, algumas coisas, mano, eu dei vários spoilers na Twitch, e teve uma vez, mano, que eu tava reagindo vídeos, e aí eu digitei alguma coisa com G, aí apareceu, gravidez, não, você abriu o pesquisar, e já apareceu lá, como saber quantas semanas eu estou, né, é, um bagulho assim, aí a galera já, olha lá, apareceu no navegador dele, mano, a galera que assiste nós na Twitch, já tava, tipo, com certeza, que a Elayne tava grávida, e muita gente, mano, nossa, no Só Sempre Tá Ovo, eu dei vários spoilers, várias dicas, várias pistas, né, e aí a Elayne ficava falando, para de dar, ainda depois não vai ter graça, porque senão, fala pra galera, a galera já tá desconfiando, e aí, cara, a gente tava tão feliz, que eu queria falar, só que eu não podia falar ainda, tá ligado, e aí eu ficava meio assim, meio assim, e eu falei, mano, vou ficar só dando umas dicasinhas, pra ver quem pega, mano, todo mundo já, tipo, e tinha vez que eu nem dava dica, a galera olhava pra Elayne, e falou, eu tenho certeza que a Elayne tá grávida, ela tá diferente, ela não sei o que, não sei o que, e chegou o grande dia, que a gente tá anunciando isso com vocês, cara, depois de, quantos anos de canal, né, mano, a galera toda acompanhando, acho que faz mais ou menos, cinco anos, que a galera pede, pra gente ter um filho, mas, nos últimos anos, é coisa, tipo, esse último ano passou, todo dia, alguém mandar mensagem, tá na hora de vocês, ter um piquinho seco, uma gininha seco, a maioria, tipo assim, já, assim, a galera, eu recebo muita mensagem, assim, nossa, Elayne, acompanho vocês desde 2011, desde 2013, comecei a namorar minha mina, noivei, casei, já tenho filho, e vocês nada, cadê, 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 essas mensagens que a gente recebe, chegou a hora, então, tipo assim, chegou, então, assim, tá sendo um momento muito diferente, tá sendo um momento tudo novo pra gente, e, mamãe e papai de primeira viagem, então, assim, estão sendo dias muito diferentes, tem dia que eu, tipo, acordo meio estranho, tem dia que eu acordo tudo bem, então, assim, nem teve um episódio, eu sempre tava ovo que eu tava dormindo, que é que eu falei, a Elayne hoje tá meio mal, tá com os negocinhos, eu, bateu um sono, de outro mundo, se eu não fosse dormir, eu ia cair na gravação, olha, então, fui deitar dormir duas horas, assim, ó, paguei, garoto, então, a gente tá aqui, compartilhando pra vocês, um momento bem diferente, pra gente especial, e eu tenho certeza, que vocês, a gente, tudo vai viver isso aí, muito, um momento muito louco, um momento muito legal, Pra quem acompanha das antigas, né, vai ser muito louco, e pra quem tá chegando agora, muita gente chegando, depois que a gente apareceu no Flow Podcast, teve muita gente que, que veio e se escreveu, agora foi esse lance de, né, da gravidez, aparece muitas pessoas também, que buscam conteúdo desse tipo, então, seja bem-vindo a todos que tá chegando agora, vocês estão pegando uma fase nova da nossa vida, e pra quem é das antigas, mano, tamo junto, tamo juntas, chegou o momento que muitos esperavam, que agora a gente vai viver, vai mudar totalmente a nossa vida, por enquanto ainda, tipo assim, a minha ficha caiu, mas por enquanto ainda não, não sei explicar, tipo, acho que vai cair mesmo a ficha, quando o filho nascer mesmo, né, que eu pegar no colo, assim, quando a barriga estiver grande, começar a mexer, né, as pessoas falam assim, vai cair, o que eu, ainda assim, tem dia, agora não mais, porque, tipo assim, eu tô numa fase assim, meio estranha, né, então, tipo assim, às vezes enjoada, às vezes, com nojo de alguma coisa, mas até então, esses dias atrás, tava normal, tipo, então eu esquecia que eu tava grávida, é, a gente às vezes esquecia, e agora a barriga da Elaine tá começando a crescer, tá ligado? E aí a gente tava muito feliz, cara, e eu tenho certeza que vai ser uma fase que vai mudar muito as coisas na nossa vida, né, mais ou menos faz um ano que a gente mudou de vida, assim, radicalmente, aconteceram muitas coisas boas na nossa vida, e aí vem esse presente de Deus agora, e vai preparar um novo ciclo, uma nova história, novos momentos na nossa vida, no nosso canal, e eu tenho certeza que vai ser lindo, e a gente vai compartilhar tudo com vocês, esse momento tão especial, da maneira MMV, meu mundo, minha vida de ser, então, agora vai ter muito vídeo falando sobre a gravidez, vai ter muito vídeo, algo bem natural, é, a gente mostrando os momentos especiais, de ultrassom, os momentos que, sei lá, a Elaine, vai ter muito vídeo da Elaine, falando como que tá sendo essa gravidez, e se vocês tiverem alguma ideia, assim, ah, eu gostaria que vocês falassem mais sobre isso, mais sobre aquilo, às vezes vocês, às vezes não, vocês que são mães, pais, já estão, já passaram por processo, ainda que a gente vai passar, se quiser me dar dica aí, estamos aqui, hein, Então é isso, o vídeo de hoje foi mesmo pra revelar pra vocês aí, né, muita gente já tá desconfiando, mas agora, agora é isso, é real, é real, Elaine está grávida, eu vou ser pai, Elaine vai ser mamãe, então resumindo, vai ser vovô, Dudu vai ser titio, rainha da pisadinha, vai ser vovó, e eu tenho certeza que vão ser momentos incríveis, que a gente vai compartilhar com vocês, e muito obrigado, a quem sempre torceu por esse momento, quem sempre mandou energia boa, quem sempre orou, né, a gente recebia muitas mensagens bonitas, e tamo junto, muito obrigado, e é isso, papai e mamãe, novos, né, você ia fazer sim, eu ia fazer pra galera, que lindo, então é isso, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado desse, do formatinho que a gente gravou, preparou tudo com muito carinho, com muito amor pra vocês, deixa o like aqui, clique em gostei, compartilha aí com as pessoas que você convive aí, se assiste o meu mundo, minha vida, compartilha aí com as mamães de primeira viagem também, que tá, ou que tá grata, e as mamães experientes também, que eu aceito dicas, compartilha com todo mundo aí, que vai ser uma fase muito bacana e muito bonita, fechou? Muito obrigado, deixe seu comentário, deixa seu like, e até o próximo vídeo, que agora, meu amigo, vai mudar tudo, meu querido, vai ser muito louco, tá preparada? eu acho que sim, vai ser lindo, tô meio assim, sabe, tipo assim, meu Deus, deixa vir, deixa vir, falou galera, valeu, até mais, beijo, 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.